Pois é galera, tudo bom com vocês? Vou mostrar os poderes pra vocês. Bom galera, eu tava fazendo uma live agora e ela caiu. Quem tava acompanhando a live, me desculpa, mas infelizmente é assim né? A energia aqui cai, cai a internet, cai tudo. Quando volta, volta muito tarde. Acabou de chegar de novo a energia, mas já tá acabando a festa. Se tiver alguma treta, eu vou gravar um vídeo e vou postar pra vocês tá? Me desculpem, mas infelizmente não deu porque a energia caiu. O caos foi tudo aqui no Taboão da Serra. Foi um caos. Vamos lá pros poderes? Bom, poder laranja. Você deve trocar todos os moradores da baia por peões da sede. Aqui, opção B. Escolha um morador da baia que pode ser votado pra vaga de segundo roceiro. Cara, eu achei essa a melhor. Você deve trocar todos... É perigosa, essa aqui é perigosa. Mas é uma parada arriscada. Não sei se vai... Se é legal, mas eu pegaria essa aqui. Porque ela é bem... Bem perigosa. Deixa aí nos comentários qual opção você gostou mais. Aí me perdoem porque a live caiu, tá? Mas é aqui. Tá bom? Da Serra é isso. Pingou quatro pintos de chuva, a energia cai toda na cidade. É o seguinte... É o seguinte... Obrigado.